Mas eu ia me acampar para o cojo Se eu acho que o rinco só deve fazer rush Vais ver, ele só deve jogar a Sam's, eh? Olha, temos que andar juntos Qual é os lados de defender, sabes? Qual é os lados de defender, sabes? É... Embaixo é Sentinel É Sentinel, é Federation? Olha, nem estou a confundir Destrói Olha, não deixe rush a campola Vai, fica no red, abre o A Eu vou meter a R Defenda o objetivo O do red ficou lá no red Olha, saiu agora do red Passou para o lado do comboio Mas tu que puseste smoke? Oh mano, nem sabia que era smoke Smoke com red hat? O tempo quase está! A bomba foi plantada Peguei um Nós perdemos isso, Ram, mas podemos ainda ganhar isso Mas era bem jogado Tinha de estar de grande assinado Já sabia que ele estava aqui Mas está bom na boa Estou... Tem que acumular as minhas bolas Não sei o que é que tenho aqui Por que eles jogam com um corno? Bora, bora dar rush com muito Foi para a bomba Ah, o outro tem aí de vermelho Eu vou ao vermelho A bomba foi plantada A bomba foi plantada Cuidado Boa Bora pra via Avança O tempo quase está! Vai para ouvir Avança Mas está aqui Excelente trabalho, time Estes prontos para a próxima round Boa! É só defender É só fazer a defesa É só fazer a defesa Que raio Mas é igual em todos os codes Ao atacar Aparecemos uns bichos Ao defender Vamos ripadas Não Não O único que Que vais contar É o nome do VL2 A defender A ganha 5 No corno Aumentávamos a perder Beleza A descer Sim Boa Volta para trás Eu estou a ver aqui o branco O que é que ele vai vir por tu ai? Ia, manda para aqui se dan Eu vou Para dentro do vermelho Ia, vai para dentro do vermelho Olha, ele passou, ele passou, ele passou Está à espera dele A espera dele Mas gato Olha, eu fiz grander push Para o vermelho Sai do vermelho E um tava deitado dentro da carruagem Dessa, dessa carruagem Que cama é essa? É comprada? Escamelas em todos os jogos. Agora underground. Menos nada. O tempo está quase chegando. Excelente trabalho, time. Fique para o próximo round. Estou a ficar normal. O reino estava acampado ao lado da caixa verde. Mimo óbvio. Ele ainda tentou apontar. Mas não conseguiu disparar. Anda lá amigo. Anda lá, ganhamos segurança da ronda. O jogo está a ganhar. Até as 6. Vamos com calma. Defenda o objetivo. Paulo, volta para trás, volta para trás. Vamos pegar a... Ih, mas como é que estás? Sai daí. Deixa-me o molo. Vai para o reino. O cara não me puxou, eu acho que ele está branco, ou sim. Ah, o end shot de esquerda, e fugiu pra trás a bomba estava a drop no outro. Ele fugiu pra trás, tipo pra a esquerda lá pra cima. Olha ali. Olha ali, à tua frente. E o stun y nate. Temos perdido o jogo e o que vocês estão fazendo isso? Temos perdido o jogo e o que vocês estão fazendo isso? Temos perdido o jogo e a gente não vai continuar com isso. Não vai sair ainda. Ai meu Deus. Você não sabe quando eu entro enquanto estou a jogar? Há half time. Ele me deu um jogo e não vai dar um jogo. Me dá um jogo e não vai dar um jogo. É isso mesmo, cara. Destrua o avião. Bomba acreditada. O que é isso, mano? Excelente! Estás a ver o Owens? É a primeira andar? Não, ele estava em baixo tudo no Owens no canto, no canto direito Eu entrei no Owens, viu guys? Eu dei tipo 300 canto Chegou a andar de raiva, mano Que mais fácil que ele queima Oh, não é essa ideia E este aqui estava a acampar atrás do Vermelho Não sei fazer o que Defenda o objetivo Oh meu Deus Do céu Não, não deixe rush Olha, o teu boneco falou O outro está em baixo das cargas Não deixe push Não deixe push Não deixe push Não deixe push O tempo quase está Está em cima do Verde Verde, Verde, Owens Terceiro andar Ele desceu, ele desceu São baixos Vou rodar Vou rodar Vou ver Ele está na via Corajoso Corajoso O gajo Uma carnificina Aqui barra Este alma Anda lá Não deixe o outro Eu não digo que este gaj é horrível Eu digo que este gaj é horrível Eu digo que este gaj é horrível Eu digo que este gaj O outro está em cima da outra Eu digo que este gaj O outro está em cima da outra O outro vai ficar no outro Se está correndo também não dá muito dinheiro Andar underground Andar underground Estranho! Destrua o ativo! Vão acampar os dois mundos! Mano, não dava, se não é que este estava aqui. Estava um em cima de cada coisa agora. Ei mano, o gajo é esse! Não é nada, este gajo já matou-o rápido. Tinhas morto o Rhino, este aí não matava. Ai assisti-me com o... Bora, defende-a, defende-a. Search and destroy. Está muito chato bombar. Simulou que ia plantar, o outro avançou vermelho. Não, não, não. Tchau, perfeito! Calma! Calma! Vamos volta o chão. Pai, não não! Coloura-a, devagar! Foi até que você arrasco, mano. Não, não, não. Agora eu vou tentar avançar para o via, devagar. Search and destroy. Destrói o objetivo. Bomb acquired. Está um tiro. O outro está porredo. O outro está porredo. O outro está porredo. Que raio, partilha a cabeça toda, chaval, foda-se. Olha que sim, mano. Olha que sim, mano. Olha que sim, mano. Ele nem sabia para onde é que eu ia te fugir, puto. O outro está porredo. Mano, tu está doido. Não faças rush. Mas eu com o rush eu estou a matar todos. Pode ser agressivo. Estou a destruir. Feios. Esse cara é awful. Também não precisa.